Jogando os dois lados, é o Vinicius, é o Vinicius, vira o jogo, Vinicius volta a bola de novo aqui no Binha, é o Binha, vai ter que voltar agora no goleiro amarelo, vai ter que tocar na amarela, não toca, melhor agora pro Binha, o Binha dá um tapa pra frente, a bola não passou, sobrou agora pro Dri, é o Dri, botou a velocidade do Dri, tocou agora de novo aqui, agora de novo, Bolinha, é o Bolinha, é o Bolinha, é o Bolinha, tocou no Danilo, é o Bolinha, tocou no Dri, tocou na fogueira, melhor agora pra zaga da equipe do São José, pega a bola de novo aqui, pega a bola de novo aqui, é o Lucão, é o Lucão, vira a bola no Lucão, Lucão tocou a bola agora no Popô, é o Popô, vai botar a velocidade, é o Popô, é o Popô, segura aí no Popô, muito bem marcada aqui agora pro Bolinha, é o Popô, é o Popô, limpou, é o Popô, se tocar, é agora Popô, é o Popô, bateu, é o Popô, bateu, pra fora, que pancada do Popô, passa tirando tinta no travessão, chegou, chegou viu Rubão, agora o Jairzinho vai queimar a regra 3, vai fazer duas numa vez só, tá certo, vai entrar o camisa 14 aqui na equipe do Vila Nova, vamos a expectativa aqui da equipe, vai bater Matheus, é o Matheus, daqui a pouco a gente fala sobre isso, a equipe do São José tá pressionando, a equipe do São José tá pressionando, é que o Ava vai vir conversar aqui no banco, com o seu Ulício. É, foi cá, conferi a subjeção, já autorizou a cobrar do São José. Tá certo, ô Marcelo, procura pra minha camisa, número 14 da equipe do Vila Nova, por gentileza, pega a bola de novo, Popô, é o Popô, Popô, gostou do jogo, Popô, não empolou o jogo, agora perdeu o tempo do jogo, Popô, perdeu pro Danilo, o contra-ataque da equipe do Vila Nova, vai nascer o gol, é agora, é agora se pegar, é o Vinícius, Vinícius tocou, toca nas costas, se pegar, é agora, pegou agora de novo, tocou, é agora, vai nascer o gol do Vinícius, é agora o Vinícius, limpou, limpou, chega Cris, chega Jagueirão Cris, e é esse canteio pra equipe do Vila Nova. Contra-ataque fulminante da equipe do Vila Nova, mais um pouquinho, era gol certo, substituição na equipe do Vila Nova, Tiago Pacheco é o 14, Tiago Pacheco e Tiago Emílio, vai entrar. Vai entrar os dois, Tiago. Emílio é o 14? Pacheco é o 14, 19 é o Emílio. Pacheco, é isso aí, vai entrar o Pacheco com a 14, vai bater, mas é agora de novo que é o Mônica, é o Mônica, expectativa aqui, vai ter saído aqui, vai ter saído aqui, vamos esperar aqui, é a Mônica, Mônica bateu aberto, subiu, mete a cabeça na bola, ninguém chega na bola, subiu agora o Danilo, é o Danilo, é o Danilo, segura ela Danilo, muito bem marcado aqui pro Alemão, é o Danilo, levantou a bola Danilo, subiu, Pedrinho Zara, já tava impedido, impedido. Ergueu a bandeira ao assistente e confirmou impedimento da equipe do Vila Nova e agora, Robão, agora de verdade vai acontecer as duas últimas substituições da equipe do Vila Nova. O Tiago Emílio entra no lugar do Vinicim, tá? O Tiago é o 19 e Emílio com a 14, é Pacheco com a 14, né? Tá saindo o Nelsinho. É, tirou o zagueiro pra fortalecer aqui a zaga, né? É. O Tiago Pacheco na 14, é, no lugar do Nelsinho. Tá certo, ó, Pacheco. O Tiago Emílio entra no lugar do Vinicim. Tá certo, vamos lá. O Nelsinho vai fechar a caixinha, meu filho. Tá certo. É Premodex Soluções Concretas. O Marcos veio aí, tá? O Marcos tá na beirada do campo conversando ali com o treinador. Vamos aqui aguardar. O Marcos Sabiá. É o Sabiá. Estamos aqui com o apoio da Premodex Soluções Concretas, está com promoção de Natal e Férias, é com a Premodex Soluções Concretas. Liga agora a Premodex no 3624-2509, no 3625-5328, é com a Premodex Soluções Concretas. O jogo tá bom aqui, na Arena Fremiz, outra bola virada. Agora quem chega, vamos chegar de novo aqui, quem chega agora, quem chega agora de novo, o Pedrinho, na área perdeu o tempo da bola, melhor agora pro Jefferson. Joga muita bola o Jefferson, é o Jefferson tocando agora de novo com o Alemão. Alemão cortou, segura o melhor pra Alemão, segura o Alemão. Tenta agora essa, Alemão, tocando agora de novo aqui, tocando agora de novo aqui no Demis. Tocando agora de novo é o Jefferson, é o Jefferson, é o Jefferson, levou ela a Jefferson. Vai dar assim um golaço, é o Jefferson, muitos precisavam jogar a bola, faz falta. Falta, em cima do Jefferson, cartão amarelo. Falta bem marcada, viu Rubão? Cartão amarelo, deu cartão amarelo pra quem eu li esse? Número 10 da equipe do Vila Nova, tentou acertar um tapa na cara do adversário. Vila Nova, muita calma Vila Nova, você está sendo quase classificado, sem perder jogador Vila Nova. Tá certo, vai pegar o camisa 19 aqui da equipe do São José, o Lucão, pelo que o Leandro é o Lucão. E também tem aqui, tem o Demonstre, né? O camisa 10. Demenses? Dienes. Dienes, Dienes, camisa 10. Olício, expectativa muito boa aqui e o público está muito em cima aqui, hein? É, vai pegar o Dienes, também tem o Lucão, a expectativa aqui, o Dienes e o Lucão. O goleiro amarelo colocou só três na barreira, é agora o Dienes, é o Dienes. Pegando essa bola, o África vai dar inscrições aqui na Arena Freemisa. Expectativa em toda a região metropolitana, é agora o Lucão, o Lucão pegou, pega na zaga. Sobrou agora o Dienes, Dienes com o Pedrinho e o Dienes, é o Pedrinho e o Dienes. É o Dienes, toca a bola agora de novo para o Jefferson, é o Jefferson, virou o Jefferson, manda essa bola na frente, o Jefferson batou, porque o África está embarcando, impedimento. É com o Salício. Impedimento bem marcado, já estava voltando o atacante do São José, lá vai o Vila Nova. Rubão, 35 minutos de jogo, Rubão. Pegou o Pedrinho e o Zaré, segura o Nazaré, é o Nazaré. É, agora o Nazaré, deixou o Saboro, tocou agora de novo, aqui agora de novo não, Adam. É o Adam, tocou agora de novo no Danilo, é o Danilo, tocou no Mônica, é o Mônica. Segura ela, Mônica, é o Mônica, agora Mônica. Volta o Saboro, tocou agora de novo no Danilo, Danilo está fazendo o coração, tocou errado. Melhor agora para a equipe do São José da Lapa, o contra-ataque da equipe do São José da Lapa. É agora o Popô, é o Popô, tocou, tocou, Popô, é o Popô, tocou agora o Gianluca. É o Gianluca, tocou, agora chega o Gianluca, agora melhor o cara que chegou para o Amarelo. Amarelo, tocou agora, mandou o Saboro de novo para o Bolinha, a Bolinha deu um chute para frente, a pressão muito grande. É o Dri, segura ela, Dri, é o Dri, segura ela, Dri, perdeu o tempo da bola, foi falta, falta, falta do, em cima do Dri, falta do Marcinho, em cima do Dri, Alício. É, mas anteriormente o quase, quase São José fazia cair a casinha do Vila Nova, hein. Mas para mim até agora, e quem salvou de novo, Bolinha, até o momento para mim, melhor em campo, Bolinha, hein. Tá certo, vai pegar agora, quem pega agora de novo é o Binha, é o Binha, vai bater essa falta, Binha, é o Binha, manda essa bola para frente, Binha. Agora subiu, que agora que chega, mete a cabeça na bola, sobrou agora, quem pega de novo, quem pega agora de novo, descura aqui, agora pegou de novo aqui, é o Thiago, o Thiago tocou, foi no contra-luz, subiu, bateu, pega o saco, gol! É no Vila Nova, gol! Marcos Vinícius, Marcos Vinícius, paca no saco, é em cima do São José da Lapa, uma jogada, um corta-luz do Pedrinho Nazaré, Marcos Vinícius, Marcos Vinícius, explode Santa Luzia de Alegria! Vila Nova, um, São José da Lapa, zero, Olêncio! É meus amigos, ele saiu do banco, ele saiu do banco para decidir, homem de promessa, homem de decisão, caiu dentro do treinador Jocinho, botou o Vinícius para decidir, mas antes meu amigo, uma jogada sensacional, o porta-luz deixou esse Vinícius, marcos Vinícius, um gol, um anjo! ...Vila Nova, para a alegria de toda a nação de Santa Luzia. Tiriri, Malacuta Viúvo, são os Zé Danás para ser eliminado e só dá Vila Nova, Marcelo. Urbão, Novo Arão Reis, 4, Nacionalense 0. Tá certo, Marcelo, o jogo tá bom, mete a cabeça na bola, Binha, é o Binha, mete a cabeça na bola, tocou a bola, jogou toda Vila Nova, outra bola, pegou a Pedrinho Azaré, é o Pedrinho Azaré, trabalhando a bola, vai nascer o segundo gol, é agora, tá impedido, impedido, Tiago. Impedido, Tiago. Impedimento bem marcado, e ó, presta atenção, olha lá, o Vila Nova já fez o primeiro, vai abrir a caixinha, para a alegria e delírio da dona Gracinha Barbosa, que jogou até o copo pra cima na vibração. Tá certo, pega a bola de novo, é o Dinheiros, toca a bola de novo, aqui no Alemão, é o Alemão, o seu Zé Dalap não se entrega, toca a bola, bateu, segura ela, bateu, bateu, trabalhando essa bola, bateu, vai estabelecer, tocou errado, é lateral pra equipe do Vila Nova, Aliciu. É, agora tá tudo tranquilo, é, tá em paz aqui, Santa Luzia está em polvorosa, 1x0, Vivi Vinícius saiu do banco pra decidir, Marcelo. Saiu, Aliciu, dedo do Jezinho, né, que mexeu na, mexeu muito bem no intervalo de jogo, o Vila Nova veio pra cima, julgou bem, né, o segundo tempo, teve mal aposta de bola, e vamos, e tá querendo mais, tá, e o pessoal tá querendo mais, tá procurando o jogo. Robinho Gás, bom atendimento, bom na rapidez e bom na qualidade, Robinho Gás, leva a marca, cartão de crédito até você, Robinho Gás, bom atendimento, bom na rapidez e bom na qualidade, você tá na região do São Gerardo, liga aí no 36266000, no 36265000, ou no 3811110, você tá na região do Veneza, no 36254370, no 36254412, ou no Zap do Robinho Gás, que é o 997212978, a bola vai nascer o segundo gol, de novo o Marcos Vinícius se tocar, tocou, a bola passaram, não estou, bateu, pega o saco, GOOOOOOOL! É do Vila Nova, GOOOOOOOL! Adan, 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 paga no saco, é em cima do São José da Lapa, outra jogada bonita, Marcos Vinícius é valendo de fundo, o goleiro não pegou na bola, é a bola somou pro Adan, 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 explode Santa Luzia da Alegria, é com você, Alício! Novamente, é a dupla de Vinícius, Vinícius e Pim fez o primeiro, e Vinícius mais velho fez o segundo, agora sim, agora a casa caiu, Marcelo, fechou a tampa do caixão do São José, tá? Agora o Vila vai ficar mais tranquilo, e eu falei que vinha mais gol aí, hein, Alício? E lá vai mais, e agora... Tá certo! O Marcos Vinícius está virado um curisco aqui em Santa Luzia, e só dá a Vila Nova 2x0! É, o jogo tá bom, de novo, meta a cabeça na bola, agora quem pega de novo é o Cris, vai ter que voltar, vai tocar a bola no Matheus, vai ter que voltar na cidade, tá perdendo aqui, o São José da Lapa tocou agora no Cris, o Cris adiantou, deu o tapa na frente, tocou agora o Dienes, ó o Dienes chegou dividendo, o Cris dividiu, caiu, agora o melhor que pro Binha, é o Binha, vai botar, vai nascer o terceiro gol, se tocar é perigo, não toca, Binha! Perdeu o tempo da bola, agora pegou o Matheus, vai ter que tocar, essa bola tocou agora no Popô, a Popô trabalha, ela Popô levanta a cabeça, Popô vai ter que tocar, é agora o Popô segura, ela Popô levanta a cabeça, 1, 2, 3, muito bem marcado pelo Dries, é agora, vai tocar, vai levar ali de fundo, vai levar ali pro Jean, é o Jean que faz o cruzamento, cruzou, é agora, subiu, ninguém mete, mete a cabeça na bola, Mônica, a bola vai saindo, não saiu, São José da Lapa, tenta os últimos suspiros, mas não desiste, São José da Lapa, de guerreiro, viu Rubão? Tempo de jogo, Machel Esporte, Olício! Exatamente, 41 minutos, Machel Esporte, Rubão, tá lá um corpo estendido no chão, o zagueirão do São José da Lapa, está lá, pedindo atendimento médico, cãibra, viu Olício? Tá com cãibra lá. E o ITPI parcelado, é em Ribeirão das Neves, a Ribeirão das Neves, a Prefeitura Ribeirão das Neves, está lançando o ITPI parcelado, o seu nome, acesse o site da Prefeitura, de Ribeirão das Neves, que é ribeirão-das-neves.mg.gov.br, por enquanto, 2 a 0, jogo terminando, Olício! É, eu acho que o São José, vai entregar a paçoca, viu? 2 a 0, 42 do segundo tempo, não quer mais jogo, mas, o jogo só acaba quando o juiz apita. Estamos aqui com o apoio do condomínio Escarpa do Indaiá, a 15 quilômetros do centro de Morada Nova de Minas, um paraíso escológico, nas margens da represa, venha conhecer o condomínio Escarpa de Indaiá, com portaria, calçamento, rede de água, luz e esgoto, é no condomínio Escarpa do Indaiá. Ligue agora para o Sérgio e a gente, sua visita aí em Morada Nova, no 999-09-5712, 999-09-5712, com parcela que cabe no seu bolso, pequeno sinal, prestações a partir de 499 reais, 499 reais, ligue agora para o Sérgio, no 999-09-5712, condomínio Escarpa do Indaiá, as margens da represa de Três Maria, com pequeno sinal, e financiamento direto com o proprietário, sem consulta à SPC Serasa, é no condomínio Escarpa do Indaiá. Ligue agora, no 999-09-5712, Olício, o que está acontecendo aqui no banco, entre o auxiliar e o banco do Vila Nova? O auxiliar está pedindo para o assistente técnico liberar ali, porque está difícil dele correr na lateral. Aí o Jezinho chega lá, já conversa com ele, ajuda o Bandeira, deixa o Bandeira trabalhar, meu filho, jogo 2x0, viu? E aí, recebi um recado aqui, que a Gracinha falou que tem um jantar por conta da Rádio hoje, viu? Está toda a equipe da Rádio convidada lá, jantar garantido, eu ouvia que falar no meu ouvido aqui. Está certo, isso aí, o baixo de cara aqui, o Zagueira, é um crise aqui, fazendo boa partida. Olício, me lá em campo, melhor em campo para mim, Bolinha, defendeu uma lá e uma cá, Bolinha, melhor em campo para mim, viu? Está certo, isso aí, Marcelo, daqui a pouco o Zagueira, outro chute bacana, mas no Brasil, agora vamos sair, melhor aqui para o goleiro, Alemão. É com você, Olício. Bom, Alemão, tranquilo, agora o Vila Nova quer jogo, já acabando, ah, Vila Nova não ataque. Marcelo, melhor em campo, Marcelo. Bolinha. Bolinha, meu voto vai ser para o jogador da equipe do Sanzé da Lapa, o camisa 8, Jefferson. É, Bolinha vencendo aqui como melhor em campo aqui nessa partida, e o Jefferson ganhando o voto aqui da Rádio Imperatriz. Vamos continuar o jogo aqui, o time do Sanzé da Lapa está perdendo 2 a 0, o jogo está acabando, 45 minutos, 45 minutos, pega a bola Jefferson, olha o Jefferson tocando a bola de novo no Alemão, segura a Alemão, ele está sendo eliminado aqui, o Sanzé da Lapa jogou um jogo muito raçudo, vencendo de novo, tocou a bola, toca a bola de novo, pega agora de novo, agora de novo, toca no Jean Lucas, manda essa bola na frente, vai tocar agora no Popô, pega ela, Popô, muito bem marcada aqui, agora para o Bolinha, agora o Popô deu um corte, falta do Bolinha, o Ape não marca a falta do Bolinha, e sim do Popô, agora de novo o Adam, volta a bola, tocou agora de novo, tocou agora de novo no Pacheco, Pacheco vira essa bola, tocou agora no Binha, é o Binha, vai tocar no Dri, é o Dri, já está cansado o Dri, um herói também, jogou muita bola esse Dri, botou muita velocidade na ala esquerda aqui da equipe do Vila Nova, tocou o Dri, olha o Dri, tocou agora o Vinícius, agora segura ela o Vinícius, agora o Vinícius, tenta tocar, tocou agora de novo aqui no Marcos, tocou agora de novo aqui no Thiago, olha o Thiago, tenta trabalhar o Thiago, agora de novo o Danilo, Danilo perdeu o tempo da bola, caiu o Pedinho no Pé, não marca nada, não marcou nada, pegou a bola de novo o Cris, olha o Cris, tenta trabalhar o Cris, tocou agora no Matheus, é o Matheus, vai ter que tocar, não toca, pensa a bola, tocou agora no Lucão, agora o Matheus vai ter que tocar no Lucão, não toca, segura o Matheus, segura ela o Matheus, vira o jogo, Matheus volta a bola de novo o Cris, é o Cris, segura a bola, o tempo está acabando, o Vila Norte está vencendo aqui, classificando com 9 pontos, 100% de projeitamento aqui na Copa da Tiaia, agora de novo o Albinha, Albinha, Albinha tocando a bola, voltando o Binha, voltando o Renan, Albinha toca a bola agora para o Amarelo, o jogo está terminando, agora acabando, o Áfio levantou 4 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, mais 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, é o Ada, pega a bola, todo um desgol, tocou agora de novo aqui, no raçudo esse menino aqui, o 22, é, tocando agora de novo o Mônica, é o Mônica, botou velocidade, é agora o Mônica, cruzou, cruzou errado, a bola, mesmo assim ela vai saindo aqui, é tiro de meta para a equipe do São José, dá lá, polícia, é, o Mônica fez uma jogada de Pelé, chegou na linha de fundo, fez uma jogada de Macalé, vamos lá Môniquinha, capricha na próxima, Marcelo, resultados aí que estão chegando aí para a Rádio Imperatriz, ô, bom, acabou, tá, Nacional Felicidade 2, São Bernardo 0, São Bernardo espede melancólico, Fluminense 1, Frigo Arnaldo também 1, Frigo Arnaldo classificou aí também, juntamente com o Vila Nova, e lá em Esmeralda, Marcelo, Esmeralda, Pedra Branca 2, Vasco 0, por enquanto, Pedra Branca 2 a 0, é isso aí, vamos pegar a bola, pegou agora o Danilo, é o Danilo, tocou agora no Dri, é o Dri, vai cruzar, vai nascer o gol, Pedrinho Nazaré, cruzou o Dri, vai subir Nazaré, mete a cabeça na bola, venda, agora de novo, quem pegou agora o Matheus, Matheus perdeu o tempo da bola, subiu agora de novo aqui, de novo aqui pro Vinicius, tocou agora no Danilo, o Danilo, segura ela o Danilo, levanta a cabeça o Danilo, toca agora, vai tocar agora o Danilo, vai ter que tocar no Mônica, o Danilo, vai levando essa bola o Danilo, segura ela o Danilo, caiu, o Arpo não marca nada, o Danilo caiu de Maduro, o contra-ataque é da equipe, são dentro da Lapa, pegou agora o Jefferson, é o Jefferson, é o raçudo o Jefferson, já passou por um, vai nascer um golaço, é o Jefferson, é o Jefferson, chegou o Jefferson, pega a Binha, uma jogada corajosa do Binha, agora que chega de novo o Mônica, muito raçudo esse Mônica, tocou a bola de novo no Dri, é o Dri, é o Dri, segura ela o Dri, pode dar seu tiro de misericórdia, aqui no campo do Fremisa, é o Dri, se tocar é perigo, é o Dri, chega lá, quem quer pegar agora de novo, quem quer segurar a bola de novo, é o Lucão, segurar o Lucão, Lucão não tem pressa, muita pressa, já sabe que está sendo eliminado, o São José da Lapa não quer tomar mais gol, tocou o Lucão, Lucão tenta tocar no Jefferson, é o Rachu do Zé, ela vai sair na lateral, para a equipe do Vila Nova, lateral para a equipe do Vila Nova, Olício. É, reposição do Vila Nova, Mônica vai cobrar, e bola nele, o melhor em campo, bolinha. Está certo, é o bolinha, o Alves vai acabar o jogo, já está no meio de campo, vai levantar a mão apto, o Vila Nova vai classificar com 100% de projetamento, 2x0 aqui na Arena Fremisa, pega a bola Binha, Binha ainda tem muito gás para queimar ainda, toca agora de novo no Dri, é o Dri, segura ela o Dri, segura ela o Dri, levanta a cabeça, tocou agora de novo aqui no Adam, autou de uns gols, o Adam tocou, é agora tocou o Pedrinho Nazaré, deu condições, o Bandeira deu condições, é o Pedrinho Nazaré, segura ela o Pedrinho, muito bem marcado aqui agora para o Jefferson, é agora o Pedrinho, tenta tocar, toca esperado, a bola subiu, agora vai acabar, o A vai terminar o jogo, é agora, pega a bola de novo, pegou agora o Renan, é o Renan, segura a bola, o Renan tocou agora no Alemão, é o Alemão tocou para o Renan, é o A vai terminar o jogo, agora o Alemão, segura a Alemão, vai tocar agora no Matheus, é o Matheus, vai levar essa bola para o Matheus, bota a correria Matheus, deu a caneta bonita, deu a caneta bonita agora no Adam, agora o Matheus tocou, agora o dinheiro não pega, agora vai terminar, termina, termina o jogo, e o Vila Nova está classificado com 100% de aproveitamento, Olício. Ergue o braço, o Endel, e apita o final do jogo, Vila Nova, classificadíssimo, 100% de aproveitamento, na Copa Itatiaia. É isso aí, Marcelo. É isso aí, Rubão, o Vila Nova faz 100%, tá, o destaque do jogo foi o Bolinha, tá, o Bolinha desarmou, pegou, marcou, fez de tudo, só faltou o gol do Bolinha para comemorar hoje. Tá certo, Marcelo, vamos pegar o pessoal do Vila Nova e também do São José da Lapa, um jogo muito bom, Vila Nova faz 2x0, e classifica com 100% de aproveitamento da Copa Itatiaia, muito obrigado, Mazinho, Deus abençoe você, felicidade, Feliz Natal 2019, maravilhoso, para todos vocês aí, de São José da Lapa, da Liga de São José da Lapa, é isso aí, o grande Mazinho aí, é presidente da Liga de São José da Lapa, é um jogo muito bom, foi aí. nós vamos esperar o Bolinha vir, que ele está sendo saudado lá no campo, nós vamos esperar o Bolinha passar para a gente conversar com ele, tá? Tá certo, que ele não pode entrar no campo. É isso aí, mano, tá certo, Marcelo, é, no horário também, conversando, agradecendo aqui a Liga de Santa Luzia, pelo apoio, né, ao Marcelo, aí, a todos aí, a Secretaria de Esporte, aí, nosso grande Marquinho Luxemburgo, pelo carinho que tem com a Rádio Imperatriz, e também agradecendo o apoio da Polícia Militar, e da Guarda Municipal aqui, de Santa Luzia, pelo carinho que teve, um jogo maravilhoso aqui, na Arena Firmisa, Olício, que jogão! É, meu amigo, eu disse, Jezinho no intervalo, ia chamar os meninos para a responsabilidade, no segundo tempo, foi outro jogo, mexeu bem, três substituições no reinício de jogo, mudou a cara do jogo, depois mais duas, aí, a dupla Vinícius, um gol cada um, definiu o jogo, no meio de campo, a responsabilidade ficou com Bolinha, o melhor atleta em campo. Marcelo! Estamos aqui, Ruben, com o Binha, no primeiro tempo, agora na trave, e no segundo tempo, deslanchou. Qual que é o sucesso, de três vitórias na Copa da Tiaia? O sucesso é o trabalho da gente, primeiramente, boa tarde, desculpa aí, primeiramente, é o trabalho que a gente está fazendo, semana passada, temos o primeiro tempo bem, o segundo tempo caímos, hoje foi a mesma coisa, temos a bola, três bolas na trave, mas, infelizmente, o time não está, começando a acertar, entendeu? Mas no segundo tempo, chegamos no intervalo, o Jezinho fez umas três mudanças, corrigiu o time, entendeu? Mas está todo de parada, todo mundo de parabéns, e vamos em busca lá do título, cada jogo é uma final, né? Tá bom, obrigado, Binha, vai lá, curte lá. Estamos aqui com Bolinha, o melhor do jogo, Rubens. Bolinha, depois, um primeiro tempo, sofrido, marcação, hoje o tempo não estava tão quente, igual semana passada, qual que foi a, o que que o Jezinho falou lá no intervalo, lá, que o time voltou mordendo? Não, ele falou que nós temos que consertar, né? Entramos o primeiro tempo aí, como achando que já estava ganho, mas com a Pataiaia não tem nada ganho, não tem time ruim, acabou o primeiro tempo, conversamos, fizemos umas três mudanças aí, melhoramos o time aí para o segundo tempo, aí veio a vitória. Você já, já está, já está pensando já agora, nas quartas de final? Agora é descansar a semana aí, preparar, porque agora é mata-mata, aonde não pode errar, se tiver erro, nós estamos fora. Tá bom, vai lá, descansa lá, obrigado. Vamos conversar agora, vamos conversar aqui com o técnico, o Jezinho, da equipe do Vila Nova, a vitória maravilhosa, 100% do aproveitamento, melhor time da região metropolitana, vamos conversar com o Jezinho aqui, Jezinho, vamos chegar aqui por gentileza, conversar com o Jezinho aqui, é, melhor time da região metropolitana, 100% do aproveitamento. Jezinho, a equipe da Rádio Imperatriz, te parabeniza, montou uma equipe forte, banco competente, porque do banco que veio, a definição do jogo. Jezinho, você tem o grupo na mão? Primeiramente, agradecer, a Deus, a gente tem que criar a campanha, três partidas, três vitórias, e parabenizar, o trabalho da Rádio Imperatriz, que vem no final. O trabalho está sendo feito, eu acho ainda, para a gente chegar naquele objetivo, que é transcrição, fase a fase, a gente sabe que tem várias equipes, muito qualificadas, independente do que seja, o nome do time de tradição, ou não, a Copa de Tchá é muito difícil, principalmente, da chave interior, mas, se Deus nos ajudar, e, o apoio que ele tem tido aqui, da, da Liga de Santa Muzia, da Secretaria de Esporte, e, sem contar, é, na minha, na minha época, todinha nessa trajetória do futebol, eu acho que tem dois maneiros, maneiros do futebol, no Brasil, ao Dedéu, no Vasco, e a Garcinha, aqui no Vila Vara. Eu, sinceramente, eu nunca vi, uma participação, uma disposição, um carinho enorme, que tem com, com todo o grupo, com a equipe, uma mulher, com o lado do futebol. Eu acho que é, essa coisa de Guilherme. Pois é, Jacinho, é, a gente viu ali, que no primeiro tempo, a equipe, do Vila Nova, estava meia apática, você chegou no intervalo, deu aquela dura, deu aquele puxão de orelha, e, em campo, deu resultado. Jacinho, agora, daqui pra frente, não pode errar. É, correto, não pode não errar, mas não, porque a Copa, na primeira fase, a Rádio Tchá, deu oportunidade, pra determinar as tifras, cangões em cada chave. Na minha época, de grande bola, era somente um. E, agora, é matar lá. É cada jogo, matar um lado. A gente sabe que, a classificação, parece que a gente, pode sair, na chave, do Brumadinho, no Imperial, ser um time, altamente qualificado, e a gente tem que estar preparado, para os momentos difíceis. Pois é, então, quer dizer, segundo o Gessinho, até aqui, levou pra lá. Daqui pra lá, pode acontecer de tudo, 100% da primeira fase, mas se chegar no mata-mata, perder por 1x0, todo o trabalho perdido. Realmente, todo o trabalho perdido, a gente tem que focar mais, a Copa de Aria, é o maior campeonato de futebol, mas é a Copa do Mundo, jogador da base. E é muito difícil, eu não venho, entrar nesse título, e sempre de engenho. O time do meu coração, todo mundo sabe, o time do ano, que eu comecei a dar bola, a portuguesa, fez uma péssima campanha na Copa, péssima. Eu estou aqui, muitas vezes eu estou alegre, como o qual é que eu falo, mas eu fico sentido, por causa da comunidade, do time da providência, que a portuguesa, nunca fez uma campanha tão péssima, como a essa portuguesa, geralmente com a poteária, ela sai. O empate, os pênaltis, mas nunca ridículo, o que aconteceu, eu vou tentar ajudar, os meninos lá, mas que é muito difícil, tomar uma gulia água, o time cachorrinho, que nunca foi, de frente para a portuguesa, eu acho que, o que eu acho que, é o que eu acho que é, o que eu acho que é, a gente é a pista, mas, eu tenho que esforçar esse time, não é. Polício! Pois é, Jezinho aqui, desabafando o seu coração, feliz com a vitória do Vila Nova, mas triste, que hoje saiu a portuguesa, 6 a 0, o Jezinho, mas é assim mesmo, coisa do futebol, cabeça para frente, bola para frente, que o futebol não para. Rubão, quer fazer uma pergunta para o Jezinho? Só damos parabéns pela vitória. Dá bem, o Jezinho, parabéns pela vitória, estamos torcendo por vocês, que são a equipe batalhadora, aqui em Santa Luzia, dá todo o apoio para a Rádio Imperatriz, para todo mundo, muito obrigado e boa sorte. É com você, Marcelo. Obrigado a vocês, obrigado ao Rubão, é uma pessoa exemplar na rádio. Obrigado. É isso aí, Rubão, nós estamos aqui com o Cris. Eu tive lá no Vasco, ano passado, o apoio do Kip, lá em Sérgio, e eu vejo a grandeza das suas rádios. Eu acho que o futebol amador deveria apoiar mais a rádio, são vários dirigentes que tem o futebol amador que poderiam estar ajudando o crescimento dessa rádio e ao mesmo tempo estaria crescendo o nosso futebol amador. Eu acho que o futebol amador, o esporte, que era dos ondes, ou dos interiores, deveria, as secretarias, ajudar mais no trabalho seu. Estou de parabéns e eu fico satisfeito aqui de estar com vocês descobrindo a matéria. Muito obrigado, Jacinho. É com você, Marcelo. Estamos aqui com o Cris. Ô, Cris, o que faltou para o São José? O que faltou hoje aqui no estádio da Arena Fremiza? Primeiramente, uma boa noite a todos. A nossa equipe, a nossa equipe é uma equipe guerreira. A gente veio para cá hoje para buscar a vitória. A gente não se intimidou em momento algum apesar da qualidade do time do Vila. Então, assim, o investimento também isso ajuda muito, né? O nosso time é uma equipe que não tem investimento nenhum. E a equipe nossa está de parabéns. Itatiaia é isso aí. Itatiaia, quem estiver melhor preparado vai ganhar os jogos. A gente encarou o time deles da melhor maneira. Lutamos até o final. Infelizmente, a gente não fez as oportunidades que a gente tivemos durante a partida. Eles foram lá duas vezes em dois contra-ataques e mataram a partida. Mas eu agradeço a nossa equipe, agradeço o apoio da torcida que teve aí hoje. Nossa equipe, nossa equipe, tá de parabéns. Eu parabenizo a cada um do São José da Lapa. A torcida que veio de lá nos apoiar aqui hoje. E é isso aí. Infelizmente, nós saímos aqui hoje, mas preparar. Essa equipe, ela vai continuar trabalhando. para o ano que vem, a gente está aí firme e melhor ainda para a parada. É isso aí, Cris. Um bom retorno ao São José da Lapa, tá? E que continue o trabalho que a equipe é muito aguerrida. Eu agradeço a todos, agradeço a todos da equipe Atatiaia aí. parabenizo a vocês aí pelo trabalho que vocês fazem aí. Muito obrigado a todos que acompanham. Tá bom, obrigado. Boa noite. É isso aí, Cris. Muito obrigado. Estamos aqui, Rubens. Com o Tiago. Com o Tiago. Parabéns. O meu futebol é assim mesmo. A equipe do Vila Nova venceu a partida com 1 Amarela, 17 Euclésio, 3 Pinha, 13 Nelsinho, 5 Kaique, 6 Dri, 15 Bolinha, 20 Vinícius, 8 Ada, 11 Pedrinho Nazaré, 9 Remy, 21 Marco Vinícius, que fez um dos gols, jogou muito bem, 10 Danilo, 22 Pablo, é conhecida aqui como Mônica, 19 Tiago, 14 Pacheco, técnico Gessinho, auxiliar Lucas e massagista Fuscão. A equipe do Sazenta Lapa perdeu a partida com 1 Leandro, 17 Matheus, 3 Cri, 4 Vendres, 6 Glaubinho, 8 Jefferson, 18 Jean Lucas, 19 Lucão, 11 Cabo Rola, 22 Popô, 16 Carioca, 7 Rominho, com alemão, 9 Renan, 10 Dienes, 13 Marcinho, técnico Douglas, massagista Juninho, eleito em campo, camisa 15, bolinha, por lado do Vila Nova, 2 motos, e por lado da equipe do São José, Jefferson, camisa 8, com você Marcelo. Rubão, nós estamos aqui com o Tiago, diretor de marketing do São José, tá? E a gente vai tomar a palavrinha dele também, Tiago, não é o placar que o pessoal do São José esperava, né? Mas, uma equipe aguerrida, bem disciplinada, qual é a lição que fica desse ano da Copa da Tiaia? Bom, primeiramente, boa tarde a todos, né, que estão acompanhando a Rádio Imperatriz, na Copa da Tiaia, e infelizmente, o São José saiu, né, da Copa da Tiaia, por detalhe, o que a gente aprende, nessa Copa da Tiaia, é que a gente não pode perder a oportunidade do gol, né? E a Copa da Tiaia, como é um campeonato curto, o gol é todo detalhe, um lance, um toque de bola, uma situação, pode definir o resultado. E, o Vila Nova hoje, foi mais feliz, dentro de campo. O São José precisava do resultado no momento, sabendo que o time do Frigo Arnaldo estava empatando com o Fluminense, e precisava sair para o jogo. No sair do jogo, tomou o primeiro gol, aí o Vila Nova aproveitou outra chance, e fez o segundo. E aí acabou, que o São José foi eliminado. É isso aí, ô Thiago, fala Rúvio. Vou fazer uma pergunta também para ele aí. Posso me cuidar? Pode, pode. Qual que é o futuro agora do São José da Lapa? A Rádio Imperatriz sempre apoia o futebol amador em toda a região, e gostaria também de ajudar, né? E me patrocinar a divulgar a situação dos jogos do São José da Lapa, para que a Rádio Imperatriz possa também crescer naquela região, com o trabalho que a gente faz em Pedro Leopoldo e em toda a região. Queremos contar com o José da Lapa, com a sua equipe. É o Rubens lá da cabine, está falando, aqui é, qual que é o futuro do São José da Lapa agora, e qual que é agora os próximos passos a ser seguidos? Bom, o São José agora encerra a sua temporada, né, com essa eliminação na Copa Tatiá, em todas as categorias, tanto na categoria de base, como na categoria amador adulto, né? Ela vai ficar de festa no período de janeiro, e se preparar para o início das competições em fevereiro, com o futebol de base, né? Tem os campeonatos da Grande BH, como a Supercopa, o Copão de Base, e o Amador também vai estar se preparando para os campeonatos da cidade, né? Então, esse início do planejamento para 2019. Mas, no entanto, fica aqui o encerramento das atividades de São José para 2018. É isso aí, obrigado, Thiago, boa sorte. É isso aí, Rubens. Informando, Prefeitura de Ribeirão das Neves, você está lá, e parcela seu ITBI em seis vezes. Procure o setor lá de tributos da Prefeitura de Ribeirão das Neves. É só acessar www.reibeirão-das-leves.mg.gov.br. Olício, sua explanação final, você, Marcelo, e os abraços finais da transmissão da Rádio Imperatriz nesse programa Neto Esporte. Hoje, estamos aqui em Santa Luzera, Arena Fremisa, Vila Nova 2, São José da Lapa 0. É isso aí, Rubens. Vamos começar a fazer um breve relato. O Vila Nova não se encontrou no primeiro tempo, São José da Lapa não soube aproveitar os espaços que teve de contra-ataque. que teve de contra-ataque. Obrigado.